Oi gente, o vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou gravar um vlog, que é indo no shopping comprar ovo de Páscoa, basicamente é isso, e eu resolvi filmar pra vocês, então acompanha. Agora são 10 horas, e a gente vai lá no shopping, e a minha mãe, a minha mãe ela vai pra resolver umas coisas, né, do cartão dela, e eu aproveito e já vou junto e compro alguma coisa pra mim. Bora escolher primeiro o look que eu vou, tá tipo assim, gente, hoje de manhã tava uma neblina, um frio, se vocês não tem noção, e agora dá pra ver que tá com sol, só que eu acho que vai chover, então eu vou me prevenir, vou de calça, vou de tênis, porque né, e é isso, então bora lá escolher. Olha aqui, gente, o look, eu vou com essa calça preta aqui, com essa blusa e tênis. Então agora eu vou vestir e já volto. Olha ela, é uma menina de negócios. Gente, eu tô me sentindo muito importante com essa blusa aqui, sabe? Parece que eu, não sei, tô indo pra uma entrevista, sou dona de uma loja. Enfim, não sei se eu gostei, gente, e já tô com calor com essa roupa. Vou terminar de me arrumar e depois eu volto. E olha a bagunça lá atrás. Tudo, tá tudo bem. Gente, eu troquei de roupa, porque aquela roupa não me agradou. Aí eu coloquei essa aqui, depois eu mostro pra vocês. Tô passando um cremezinho aqui no rosto, tá, gente, da Nivea, porque que vai saber. Eu acho que eu não vou fazer maquiagem, gente, não sei. Na verdade, eu acho que eu vou passar só um blush mesmo e um batom que tá bom, eu acho. Não quero exagerar, não, tô afim de me maquiar hoje, gente. Daquela coradinha, né, como se eu fosse bem saudável, né, menina? Peraí, gente, deixa eu olhar aqui no espelho, porque senão eu fico bem rosada aqui, igual uma palhaça, e eu tô enxergando. Pronto. E agora eu vou passar, gente, eu voltei a usar lip tint. Quem lembra dessa época, que era febre, todo mundo usava. Eu voltei, gente, porque eu também não sei, me deu vontade. É isso, meus cachorros resolvem latir bem na hora que eu tô gravando. Quem mandou ter oito cachorros, né, minha querida? Agorinha eu volto. Parou, gente. Ó, e é isso, gente, passei um blush por cima. Tô aqui lipando meu óculos. E tá pronto, gente, não quero me maquiar hoje. Porque também meu cabelo tá uma bagaceira, porque eu nem lavei. E no cabelo, gente, eu vou deixar ele solto mesmo. Aí pra disfarçar, né, que ele tá sujo, oleoso. Vou colocar essa tiarinha aqui, gente. Inclusive, essa tiarinha eu fui eu que fiz, gente. Aí eu amei ela e ficou pra mim. Pronto. Ficou assim, gente, lookzinho. Calça, essa blusa mesmo. E eu vou mostrar aqui pra vocês a bagunça que tá acima. E assim, gente, realidade mesmo. Faço uma bagunça pra me arrumar. Mas tá tudo bem. Vou com essa mochilinha aqui. Aí eu já coloquei a minha carteira, carregador, essas coisas. Porque depois do shopping eu vou pra minha avó. E é isso, gente. É a primeira vez, assim, que eu me arrumo. Minha mãe tá me apressando. Porque também quando ela falou, vamos no shopping. Aí eu já vim correndo aqui me arrumar e gravar pra vocês. Porque toda vez eu me enrolo e gravo na correria e não consigo fazer nada. Mas hoje deu certo. Cheguei no shopping, gente. Dei uma passadinha ali no boves primeiro, né, tomar um milkshake. E bom, fomos primeiro nas lojas americanas. Dá uma olhadinha nos valores dos ovos. E olha, não tá barato não, viu, gente. Olha esse ovo. R$ 85,99, gente. Meu Deus. Mas também ele era muito grande, né. Aí eu fui mostrando pra vocês os valores dos ovos de Páscoa aqui da minha cidade. Porque eu sei que vocês gostam de saber, comparar os preços. E me conta aí nos comentários se na sua cidade tá caro ou barato. Tinha esses aí que eu achei até um pouco em conta o valor. Era R$ 20,00 cada um. Tinha de todos os personagens, Patrulha Canina, Dalol, Moranguinho. E também tinha essa seção aí, né, desses mini ovinhos, ó. Super fofos também. Esse é o que toda criança gosta, o que vem brinquedo, gente. Eu, pra mim, se não vem brinquedo, não é ovo de Páscoa, gente. Tinha vários copinhos, maletinhas bem legais. Gente, olha o tanto de sacola. Mas a gente também comprou pras minhas primas, primo também. E aí, chegar em casa, eu mostro pra vocês. Tem coisa também pra me gravar, que eu gosto de comprar também. E é isso. Cheguei já em casa, gente. Agora são 2h35. A gente passou lá na minha avó, almoçou por lá. Por isso que a gente demorou chegar em casa, né. Porque a gente ficou esse tempo todo lá no shopping. Não, Deus me livre. E eu vou mostrar agora pra vocês o que eu comprei. Passamos lá na Levisquit e Americanas. Como eu tinha falado, eu tinha comprado algumas coisas pro meu canal. Spoiler aqui, ó, pra vocês. Não vou mostrar muito não, gente. Porque vai aparecer lá no canal. Ó, vou mostrar esse aqui. Que é um potinho, gente, de coelhinho. Que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Olha que lindo. Aqui ele abre, tá? Aí eu comprei ovinhos de chocolate. Esse aqui, ó, do Show da Luna. Tem sabor brigadeiro e leite. Aí esse aqui eu ganhei uma barra de chocolate da minha avó, já de Páscoa. Ela me deu. Esses aqui, gente, eu comprei pro meu pai de Páscoa já. Acho que foi 5 Kit Kat. É, 5 por 10, se eu não me engano. Ó, esse então é pro meu pai. E na Le Biscuit, gente, foi só isso aqui, tá? O resto foi tudo na Americana. E agora eu vou mostrar os ovos de Páscoa. Eu também comprei, né, pros meus primos. Primo, então... Não tem só o meu ovo aqui, ó. Esse aqui é da minha prima. É da LOL. Vem figurinha, gente. Ó, tatuagem. Aí eu peguei dois igual da LOL, né, pra não dar briga. Pra nenhuma querer uma da outra. Esse aqui é pro meu primo. Transformes. É, vem tatuagem também. E o meu eu escolhi da LOL. Só um spoiler aqui pra vocês, porque eu vou abrir lá no meu outro canal, eu acho, gente. E foi isso, gente. Tô toda descabelada aqui, gente, porque eu prendi o cabelo. Tava muito calor, sério. Sério, eu tinha falado que talvez ia chover? Pois é, eu acho que não vai chover hoje não, viu? Tá um sol. Mas, enfim. Cleonice querendo aparecer. Então, gente, esse foi o vlog aí. Comprando ovo de Páscoa. Espero bastante que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Se você já gostou, deixa o seu like pra me trazer mais vídeos de vlog aqui pro canal. Se inscreve aí. Tchau!